Saudações Invocador, precisamos falar sobre o Rei das Enterradas, o Lebron James do Wild Rift, um dos noxianos mais temidos de toda a runa em terra, Darius. O campeão estava dominando totalmente a rota do Baron, e após algumas tentativas de ajustes, continua tendo um ótimo desempenho nas partidas, e sem dúvida, ainda vem sendo uma das principais escolhas para essa lane. Tendo isso em mente, iremos conversar mais sobre suas habilidades, combos, runas e builds. Tudo de um jeito simples e objetivo, assim será possível compreender facilmente toda a incrível mecânica que o irmão mais velho de Draven pode lhe proporcionar, para sair eliminando qualquer um que tente ficar em seu caminho. Claro, antes disso, pedimos o seu like nesse vídeo, sua inscrição no canal da Prota para ficar por dentro de todos os lançamentos por aqui, e jamais se esqueça de responder a nossa pergunta do dia. Qual é o seu irmão favorito? Darius ou Draven? Deixe sua resposta nos comentários e bora lá! Darius, a mão de Noxus Não há símbolo maior do poder de Noxus do que Darius. O mais temido e experiente comandante da nação, vindo de origens humildes para se tornar a mão de Noxus, ele corta seu caminho através dos inimigos do Império, muitos dos quais são, inclusive, Noxianos. Sabendo que ele nunca duvida da integridade de sua causa e que nunca hesita assim que seu machado é levantado, aqueles que desafiam o comandante da legião Trifária não esperam por misericórdia. A principal classe de Darius não é segredo para ninguém, basta olhar todo o seu visual para compreender que sua grande função dentro do game é ser um lutador. Sua rota está longe de ser um mistério. Frequentemente destacamos aqui em nosso canal que o personagem é o terror da Baron Lane, e sua principal fonte de dano é dano físico. O próprio game classifica um Noxiano com a dificuldade moderada de se jogar. Mas será que isso faz sentido? Na verdade, faz sim. Não é apenas escolher o Darius e sair gritando pelo Rift que você terá um resultado satisfatório. Para realmente conseguir extrair e compreender todo esse vasto potencial que é citado em todos os cantos de Runeterra, precisamos conhecer suas habilidades e saber a melhor maneira de utilizá-las. E isso fará total diferença em suas partidas. Pode apostar. Mas um momento, invocador. Se você está buscando subir de elo, porém não consegue resultados efetivos, temos a solução perfeita para o seu caso. Que tal conferir as nossas aulas exclusivas para quem busca alcançar o topo do servidor? Temos um método mais rápido e eficiente para você se aperfeiçoar, saber tudo sobre o Wild Rift e ganhar cada vez mais ranqueadas. Tá esperando o quê? Vem com a prota! Habilidades Hemorragia. A passiva do campeão é essencial para um resultado positivo dentro da partida. Afinal, essa é a skill norteia todo o conjunto de habilidades de Darius. A parte boa é que seu recurso visual é bem claro. Conforme o personagem desfere ataques básicos em seu alvo, é possível notar gotas de sangue sendo formadas em volta, causando dano e podendo acumular até um certo limite. Quando alcança esse limite, Darius recebe o poder de Noxus, e então será possível ver um símbolo se formar em cima do inimigo, ganhando dano de ataque e aplicando o máximo de acúmulos de Hemorragia. Suas skills também combam com esse recurso, e saberemos mais na sequência. Dizimar. Sem hesitar, o Noxiano pega impulso e golpeia com seu machado em um movimento circular. Detalhe, os inimigos atingidos pela lâmina sofrem mais dano que aqueles atingidos pelo cabo. Preste atenção no alcance da habilidade e certifique-se de acertar os inimigos na parte que estejam de fora do range. Além disso, Darius cura si mesmo com base nos campeões atingidos pela lâmina e aplica Hemorragia. Quanto mais vida o Darius tiver perdido, mais ele irá se curar ao usar o Dizimar. Ataque Mutilador. Darius fortalece seu próprio ataque causando dano adicional e uma grande lentidão. A skill também aplica Hemorragia nos alvos. Apreender. O famoso puxão do campeão também será essencial para criar jogadas. Quando ativada, Darius puxa os inimigos em sua direção com o gancho de seu machado. Já a passiva da habilidade faz com que seu dano físico ignore um percentual da armadura inimiga. Guilhotina de Noxus. A verdadeira enterrada encontramos na Ultimate do Noxiano. No melhor estilo Jordan, Darius salta em direção a um campeão inimigo e o atinge com uma poderosa machadada, causando o dano verdadeiro. O dano aumenta conforme cada acúmulo de Hemorragia no alvo. Por isso, o ideal é combarantes e apenas ultar quando a passiva já estiver estacada nos inimigos. Abater um alvo com a guilhotina zero tempo de recarga da habilidade, concede o poder de Noxus e faz tropas e monstros próximos fugirem. Aterrorizante, não é mesmo? Ordem de evolução. Provavelmente, é exatamente o que você está pensando do invocador, mas a melhor escolha para Darius é iniciar o confronto com a habilidade 1, seguido de habilidade 2 e por último 3. A ordem de evolução até o nível 5 ficaria 1, 2, 3, 1 e 4. Lembre-se sempre de evoluir a Ultimate nos níveis 9 e 13. E fora isso, pode masterizar tranquilamente 1, 2 e 3. Runas. A principal runa para Darius não sofre alteração, e a melhor opção para você fazer a diferença em suas partidas é optar por Conquistador. Como opção secundária, escolha Brutal, Osso Revestido e Guloseima. Builds. Assim como alguns campeões, a principal build para Darius segue em padrão, principalmente nas 3 primeiras escolhas. Após isso, é preciso como em qualquer outro campeão saber se adaptar ao cenário e entender o que você e seu time como um todo necessitam para continuar vivos por mais tempo. Esse será o nosso foco na build sugerida pela Prota. Não se esqueça jamais de perceber o que está faltando no seu game, seja armadura, resistência mágica, vida ou até mesmo corta cura. Focamos nossa build em uma maior resistência e conseguir resistir mais em combate. Pensando nisso, inicie com Força da Trindade, pois o item consegue uma força interessante ao Noxiano. Como segunda compra, parta para Sinal de Esterac, e depois Passos de Mercúrio ou Botas Galvanizadas de Aço. O encantamento que recomendamos é Teleporte, para sempre estar presente em uma possível teamfight ou em qualquer troca. Sabemos como o potencial do campeão impactar e destruir qualquer luta é imenso. Após isso, tudo vira muito situacional, mas seguir a recomendação de Dança da Morte para ganhar um pouco mais de resistência em combate e favorecer o seu vampirismo é uma boa opção. Armadura de spins para corta cura se necessário, e semblante espiritual para potencializar sua regeneração sem dúvidas são ótimas opções. Pode confiar, entretanto, analise a partida para decidir especialmente essas últimas duas escolhas. Repare se a armadura, resistência mágica e corta cura serão fatores importantes para lhe ajudar em futuros combates ou não. Cada cenário exigirá uma atitude diferente. Imaginamos que após tanto falarmos sobre hemorragia e stacks, a ansiedade de conhecer mais sobre seus terríveis combos deve estar alta. Acertamos, invocador. Pois bem, chegou a hora então de conhecermos mais sobre essas poderosas combinações. Primeiramente, um combo básico, porém, que fará total diferença em sua gameplay. Existe um segredo para cancelar autoataques com um campeão que certamente fará diferença em seus jogos. Para realizar é bem simples, basta desferir um ataque básico, seguido de habilidade 2 e mais um ataque básico. Fazendo isso rapidamente, você encaixará dois ataques em uma sequência mais a habilidade, causando dano extra e favorecendo os stacks de hemorragia. Falaremos sobre trocas iniciais antes do nível 3, onde você provavelmente terá evoluído apenas a habilidade 1 e 2. Nesse caso, certifique-se de utilizar ataque básico, ataque mutilador para cancelar a animação e dizimar por último. Talvez você esteja se perguntando uma opção para dar a win antes do nível 5, não é mesmo? Para isso é bem simples, na verdade. Inicie utilizando o gancho com o intuito de puxar o seu alvo para perto, seguido de ataque básico, ataque mutilador, habilidade 1 e mais dois autoataques. Não descarte utilizar o seu flash no início para conseguir puxar os adversários com a maior taxa de sucesso. Agora, um combo completo para dizimar os seus inimigos dentro do Rift, incluindo guilhotina de Noxus, seria o seguinte. Gancho para aproximar alvos, ataque básico seguido de habilidade 2 para cancelar a animação, habilidade 1, dois autoataques para finalizar o acúmulo de hemorragia e ultimate quando o alvo estiver com vida o suficiente para você executá-lo. Note que todos os combos mostrados giram em torno de sua passiva e a capacidade de acumular e causar muito dano com a hemorragia. Esse é o principal segredo do Noxiano. Dicas extras Uma dica essencial para ser ressaltada é o potencial de Darius em trocas. O sangramento imposto até mesmo por ataques básicos torna o campeão um especialista em duelos. Engane-se quem pensa que isso demora para acontecer, pois conforme ressaltamos algumas vezes aqui no canal da prota, o Noxiano é um dos principais campeões para trocas iniciais. Tentar trocar com o Darius no nível 1 é uma péssima ideia. Mesmo nesse início de game, ele já terá a habilidade evoluída para se curar e o sangramento conforme aplica seus ataques básicos. E isso torna uma verdadeira máquina mortífera, e permite que você se aproveite desse detalhe para quem sabe garantir abates desde o começo. A ultimate do personagem permite que ele abata diversos inimigos ao garantir o reset de sua ultimate. Pensando nisso, preste atenção, e ao perceber que um inimigo pode morrer para a guilhotina de Noxus, não hesite. Elimine-o com uma poderosa enterrada e parta para o próximo alvo. Darius se cura muito, e pode durar muito tempo mesmo lutando em desvantagem numérica. Por esse motivo, ele é considerado uma escolha tão roubada. Tenha foco na hora de conseguir acúmulos de hemorragia. Você não conseguirá mais acúmulos atacando alvos diferentes. Para a passiva funcionar, você tem que concentrar seus golpes em um alvo de cada vez. O flash de Darius é um verdadeiro coringa, e você pode utilizá-lo de diversas maneiras diferentes, principalmente na hora de puxar adversários em sua direção. Seja criativo, elimine carregadores inimigos, e faça uma limpa sem piedade. Confiamos no seu potencial. Dito isso, ficamos por aqui. Boa sorte no Rift, e até a próxima Invocador.